Olá, pescador! Tudo bem? Hoje nós iremos fazer o teste do drag do molinete Grow G270 da Albatroz. O fabricante menciona que o teste, que o drag desse molinete é 4,5 kg. Acho muito pouco por ser um molinete e desse porte, desse tamanho, que ele comporta uma estrutura muito grande de linha, uma bitola de linha muito grossa, ele é feito para isso, tem um drag só de 4 kg, que eu acredito que seja mais. Então vamos fazer um teste. Vamos lá, vamos dar início. Iniciando aqui. 1, 2, 3 kg. Chegamos ali a 4 kg. 4,5 kg. Ele ainda não se mexeu. Está paradinho. Vamos continuar, então. 5 kg. Nada ainda. Mais um bocadinho. 6 kg. Já está parado. 7 kg. Ainda não se mexeu. Mais pressão. 8 kg. Está parado. 8 kg. E quase 8,5 kg. Ele cedeu. Ok? Cedeu. Vamos tentar dar mais uma pressãozinha aqui. Chegou a 9 kg e cedeu de novo. Tá? Eu achei estranho um molinete desse porte, como eu já falei, ter apenas 4 kg de drag, né? Já que os molinetes, normalmente, eles costumam ter um drag bem maior que uma carretilha. Tá? Então, esse molinete aqui, que se encontra em minhas mãos, tá? O Albatroz. O Grow 70 G2. Tá? Ele, o drag dele aqui é 8 kg, 8,5 kg, que esse drag aqui chegou. Tá? Ele cedeu com 8 kg. Dei uma puxada. Ele ainda conseguiu forçar mais um bocadinho. Chegou a 8,5 kg, né? Quase a 9 kg. E cedeu novamente. Tá? Gostou? Então, acessa aí. www.tempestica.com.br Valeu? Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri